Oi, Milena. A ONG existe há sete anos. O intuito da ONG Ensina-me a Viver, associação hoje, né? É nós reunirmos semanalmente, todas as quintas-feiras, para o café, né? É esse café com afeto. Esse café com afeto é o quê? É um momento de nós se reunir, né? É um dia de nós se reunir, conversar uma com a outra, desabafar, tirar dúvida, inclusive, paciente que está no início de um tratamento. Tirar esses pacientes de casa, o paciente interagir um com o outro. É uma alegria, sabe? Como você está vendo aqui o salão lotado, né? Praticamente, a maioria são todos pacientes, mas também temos visitantes que vêm conhecer o trabalho da associação e vêm ao café. E acaba vindo todas as quintas-feiras. Tem muitas aqui que falam que não conseguem ficar uma quinta sem não participar do café. Tanta gente aqui, a maioria passou pelo câncer, ou alguém da família está passando. Já é o intuito daquela pessoa chegar para o seu parente e falar, olha, tem paciente que está passando pela mesma coisa, mas não é bem isso. Você vai vencer, você já venceu, é mais ou menos isso, né? E hoje, aproximadamente, quantas pessoas que passam pelo tratamento, ou já passaram, voluntários, estão aqui na associação? Milena, paciente que passaram, ou está passando, nós temos um grupo no WhatsApp de 150 pacientes, né? A maioria está aqui hoje. Quero agradecer à TV Cinturão Verde pelo apoio, né? E pelo intuito de nos ajudar. Inclusive, você está aqui mostrando o nosso trabalho, né? Que é isso, é muito importante para a associação. Nós precisamos, sim, de ajuda, né? Não só financeira, mas nós temos paciente que necessita de cesta básica. E, às vezes, aqui a gente recebe algumas doações, eu faço aqueles kits, não cesta, porque uma cesta tem que ser completa. Mas um kit é kit, é um pacotinho de cada coisa lá. E, às vezes, quando acontece, né? Mas recebemos com muito prazer essas doações aqui. Faço preparo tudo certinho, faço a cesta. E dou para aquelas pacientes que necessitam de verdade. Nós temos paciente aqui, Milena, que está em tratamento e não recebe benefício nenhum. Não recebe benefício. É até triste de falar isso, porque muitas das vezes aqui, é difícil de falar, sabe? O paciente que chega, Marlena, você tem um kit aí de alguma coisa para mim? Porque eu estou sem um arroz, sem um feijão. Então, isso é triste. Claro que se a associação nós tivesse uma ajuda maior de cesta, ou de algo melhor que pudesse acolher a paciente mais, da maneira que ele necessita, as coisas seriam bem diferentes, né? E para quem deseja conhecer a ONG, né? Conhecer um pouquinho do trabalho, aonde ela fica localizada? Milena, quem deseja conhecer aqui o trabalho da Associação Ensina-me a Viver, A associação fica próxima que é o Mercado Mufato, né? O Max Mufato. Fundo com a Fiete, do lado do viveiro, irmãos, Gaudi e Pinhos, né? Pode falar ao lado do viveiro. Ao lado do viveiro. Quase em frente, o Hospital de Olho, ONOP. É via Orlando Brugim, 75. Fundo com a Fiete. É fácil, fácil de você encontrar a associação.